Eu gostaria de fazer uma reflexão com você sobre oração. A palavra de Deus nos diz em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2, que é pra gente se dedicar à oração, que é pra gente ser agradecidos e ficar alerta sobre isso. Agora eu pergunto, por que nós, a maioria das vezes, nós nos esquecemos de orar? Por que que muitas vezes é tão difícil a gente dobrar os joelhos no final do dia, no final da noite ou ao amanhecer, a gente dobrar os joelhos e agradecer a Deus pelo dia ou agradecer a Deus pela noite que Ele nos proporcionou. E às vezes a gente nos lembramos e de repente a gente se lembra e rapidinho a gente faz uma oração com palavras vazias e bem rápidas e decoradas. E a oração deveria ser algo, talvez, normal no nosso cotidiano e ela acaba se tornando algo difícil da gente poder fazer. Por que isso acontece? Por que é tão difícil? Se a oração, na verdade, ela não requer um lugar específico, não tem assim um lugar, ó, você tem que fazer as suas orações naquele lugar, não, qualquer lugar. Não tem uma vestimenta pra você vestir, ó, pra você orar, pra você chegar na presença de Deus, você tem que vestir um tipo de roupa, não. E por que as coisas se tornam tão difícil a gente poder conversar com Deus? A oração não tem uma fórmula mágica de como fazer. A oração, na verdade, é um diálogo com Deus, é um diálogo com o nosso Pai Celestial, é um bate-papo com o Criador do Universo. Então, na verdade, a oração, ela deveria estar presente realmente no nosso cotidiano. E por que isso acontece? Por que que isso é tão difícil da gente conseguir alcançar? É estar orando, é estar vigiando, é estar sempre agradecidos a Deus por tudo. Mais do que qualquer coisa, a oração deveria ser, e é, um relacionamento com Deus. É um relacionamento íntimo que nós temos com Deus. Se nós pudéssemos realmente enxergar esse benefício que Deus proporciona pra nós, de nós podermos chegar a Ele a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite, 24 horas por dia, a gente pode chegar na presença dEle, a gente pode chegar e conversar com Ele. Oração é isso, é conversar com Deus. Quando nós descobrimos esse nível espiritual que nós podemos chegar, de ter esse contato com Deus, de podermos conversar com Deus, de podermos nos achegar diante do Criador do Universo, um canal que foi aberto para nós termos intimidade com Ele, nós vamos ver que a oração não vai ser algo dificultoso, não vai ser algo que a gente deixa em último lugar na nossa vida, em último lugar no nosso dia. Nós vamos ver que a oração é um prazer, a oração é um ato de amor, um ato de agradecimento, e nós estamos alertas, como dizem Colossenses, nós estamos alertas, nós não vemos a hora de chegarmos na presença de Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós durante o dia. Isso é oração. Eu acredito que assim vão desaparecer todas as dificuldades de poder orar, de poder conversar com Deus. Por isso, fale com Ele. Ele está te esperando. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você pode despedir todo o seu objetivo e despedir todo o meu objetivo.